Eu vou lhe acabar Choro não me mato por cima Por isso que vai esquentar Liberar, bandida e parada E creve, vem dançar A mulherada Quando deve ficar assim O amor na senhora É sujeito, meu filho A paz de ar, A gente tem a sanção Se elas tão confundas Deixa o clope e a garganta Oh, 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 oh Oh, 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 oh A chazeira é só Oh, 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 oh A chazeira é só Hoje se escomenda, não fique de bobeira O show vai começar Quando deve ser dançado na tineira Eu vou lhe acabar Hoje eu vou lhe acabar O choro não me lava, me dá pra cima O uísque vai esquentar Liberar, bandida e parada E quer viver dançada A mulherada Quando deve ficar assim O amor na senhora Desse jeito, tô aqui A paz de ar, A gente tem a sanção Se elas tão confundas Deixa o clope e a garganta Oh, 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 oh Oh, 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 oh A chazeira é só Oh, 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 oh A gente tem a sanção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A chazeira é só Oh, 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 oh A gente tem a sanção Oh, 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 oh Oh, 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 oh A fã de ar, A fã de ar